Olá, galerinha, tudo bom? Vamos lá, pegando o material, separando aí aquele cantinho tranquilo para estudar. Apostila de alfabetização, página 54, faremos a revisão e a família do As, Es, Is, Os, Us. Então, começando pela revisão na página 54, vamos lembrar um pouquinho dessas últimas famílias que nós vimos, ok? Complete as frases com os nomes das figuras. Então, Arthur tinha uma linda cartola na cabeça, tomei um delicioso sorvete de morango, recebi uma carta da minha amiga. Circule as palavras que tem qua. Vamos lá, aquário tem qua? Sim. Qualidade? Sim. Tampa? Não. Aquarela? Sim. Meada? Não. Quarenta? Sim. Cartola? Não. E cartolina? Também não. Próximo. Vamos assinar aqui a palavra correspondente à figura. Depois vocês vão escolher uma dessas figuras para fazer uma frase. Então, primeiro nós temos uma raquete, nós temos um queijo, nós temos o caqui e nós temos o leque. Pode pausar o vídeo, tente fazer sozinho, depois você vai só conferindo, ok? Raquete, queijo, caqui e leque. Agora escolha uma dessas para poder fazer uma frase. Não se esqueça de começar a frase com letra maiúscula e sempre coloque aí um ponto final, um ponto de exclamação, coloque aí um pontinho para finalizar a sua frase. Complete e escreva as palavras. Vamos completar aqui com um pedacinho da sílaba, com a sílaba que está faltando, depois escrever a palavra completa. Então, a primeira é porta. Eu já tenho o tá, falta o por, porta. Química? Eu já tenho o cá, falta o que e o mi. Agora a palavra cartola. Eu já tenho o to e o lá. Falta o car. Aquarela? Eu já tenho o a e o lá. Falta o qua e o ré. E querido? Eu já tenho o ri e o do. Falta o quê? Ok, pause o vídeo, copie com calma. Aqui vocês irão ligar e escrever os nomes das figuras. Eu não liguei, deixei para vocês ligarem. Vou só escrever aqui o nome de cada figura. Então, nós temos urso, aquário, circo e kimono. Vamos começar aqui pelo kimono, circo, aquário e urso. Você vai ligar cada um desses aqui no seu respectivo nome, ok? Vamos completar aqui as frases com as palavras do quadro agora. Eu tenho formiga, ventilador, quarto, máquina e panqueca. O bebê dormiu no quarto da mamãe. A panqueca de queijo é muito saborosa. Ligo o ventilador quando sinto calor. Nossa, está calor esses dias mesmo. A formiga comeu o açúcar do pote. Meu irmão deixou a louça na máquina de lavar. Agora aqui nós vamos completar. Agora aqui nós vamos completar a cruzadinha e depois copiar as palavras nas linhas de baixo. Então, começando ali em cima pela panqueca. Pan. Olha o N aqui para ficar com o som de am, panqueca. Depois vamos para o ventilador. Ventilador. Leque. Leque. Agora lá em cima o caqui. Olha o que sempre do ladinho do U, está vendo? Quarenta. Qua-renta. caderneta. Queijo. Queijo. Margarida. Ok? Agora aqui seria aquário, mas a apostilha está com um errinho. está faltando um quadrinho. Então, se nós formos tentar escrever aquário aqui, não vai encaixar. Então, não precisa escrever aquário aqui, por conta desse errinho da apostila. Nós vamos escrever aqui na lista das palavras, ok? Então, copiando aqui as palavrinhas com a letra cursiva. E aí, por último, para terminar a revisão, tem um joguinho aí para vocês encontrarem os sete erros. Quem é bom de encontrar? E aí, sim, nós vamos para a próxima parte, que é a família do as, es, is, os, us. Vamos lá? Família do as, es, is, os, us. Aula trinta e nove. Vamos fazer aqui a leitura das palavras. Pasta, escola, pista, bosque, susto. Então, o A com S fica com som de as. E com S fica com som de es. E com S fica com som de is. O com S, os. E o com S, os. As, as, es, is, os, us. Comi biscoito e bolo de suspiro na festa. Vocês vão copiar. E no de baixo, nós vamos formar palavras, seguindo aqui a setinha. Então, a primeira palavra, escova. Depois, escovo. Espetinho. Esquilinho. Ok? Próximo. Assinar e depois escrever a palavra certa. Escrever aqui o nome da palavra. Ok? Então, o primeiro é o biscoito, a espada, a lagosta e o fusca. Pause o vídeo, treine a leitura, vá tentando fazer sozinho. Ok? Biscoito, espada, lagosta e fusca. Siga o exemplo. Aqui nós vamos passar para o plural. Então, aqui. A espada ficou as espadas. O fusca vai ficar os fuscas. O cisne vai virar os cisnes. O cesto, os cestos. Vamos completar, como nós fizemos na revisão, com a sílaba que está faltando. Então, com um pedacinho da palavra que está faltando aqui. Cisne. Eu já tenho o ne. Falta o cis. Agosto. Eu já tenho o a e já tenho o to. Falta o gos. Lápis de cor agora, que nós vamos pintar as palavras que tem as, es ou is. Esquina. Sim. Festa. Sim. Pastor. Sim. Lenço. Não. Rabisco. Sim. Bilhete. Não. Estojo. Sim. Torre. Não. Disco. Sim. Elástico. Sim. Aspargo. Sim. E escuro. Sim. Completando agora aqui as frases com as palavras do quadro. Vamos ver. Tem estojo, susto, agosto, que já está aqui, casca e pista. Rafa viajou no mês de agosto. O carro derrapou na pista. Jogue a casca da banana no lixo. Vi um urso e tomei um susto. Coloquei as canetas no estojo. Vamos agora ler o texto e depois responder essas duas perguntas. Então pode pausar o vídeo, tentar fazer aqui a leitura sozinho, treinar aí a leitura. Estela vai estudar em uma nova escola. Ela colocou um lindo vestido e vestiu sapatos novos. Depois conferiu a lista de materiais para não esquecer nada. Estela estava levando uma pasta nova e um estojo com lápis novos. Estava tudo certo para Estela começar na nova escola. Responda, como Estela se vestiu? Vamos ver lá no texto. Olha só aqui no segundo parágrafo. Ela colocou um lindo vestido e vestiu os sapatos novos. Então vamos responder com um lindo vestido e sapatos novos. O que ela estava levando para a nova escola? Vamos ver aqui a lista de materiais. Vamos ver, ela conferiu a lista de materiais para não esquecer nada. Estela estava levando uma pasta nova e um estojo com lápis novos. Então coloquem aí uma pasta nova e um estojo com lápis novos. Diminui um pouquinho a letrinha para caber aí nesse espaço, ok? E por último, para finalizar o nosso ditado. Então peguem aí o lápis de cor novamente. Duas palavrinhas por coluna. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui as palavrinhas que eu separei. Primeira palavra. Primeira coluna. Pintem a palavra biscoito. Biscoito. Próxima. Escuro. Escuro. Depois pintem a palavra kiosque. Kiosque. Próxima palavra. Escova. Escova. Terceira coluna. Terceira coluna. Terceira coluna. Pintem a palavra. Espaço. Espaço. Ainda na terceira coluna. Pintem a palavra. Fusca. Fusca. Quarta e última coluna. Pintem a palavra pastor. Pastor. Última palavra. Agosto. Agosto. Ok. Pode agora pegar um adesivo e colar no quadro. Vamos conferir? Biscoito. Escuro. Quiosque. Escova. Espaço. Fusca. Pastor. E agosto. Certo, pessoal? Se ficou alguma dúvida, então me escrevam. Finalizamos aqui hoje. Um beijo grande para vocês e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.